Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu vou jogar o trabalho pra vocês aqui, uma estratégia que deu certo no Pumpick Patch do Toilet de Thor Defense aqui de 25 minutos. Eu achei isso aqui muito interessante, então eu vou analisar com vocês aqui tudo que ele fazia aqui e vamos que vamos. Lembrando, galera, 25 minutos pra essa versão aqui que é mais poderosa do que a Nightmare, mano. O cara deve ser muito profissional e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Lembrando, o link do vídeo do canal vai estar na descrição, eu acho que ele tinha feito até outro, mas um pouco mais atualizado, mas eu trago um pouco mais pra frente. Então eu já deixo aquele like no canal e vamos que vamos. Vou dar um play aqui e vamos ver como que é. Ó, ele começa. Lembrando, ele tem a versão de farm e de Pumpick também, tá ligado? Então ele coloca uma ali, ó, tá na Wave 1, boladona. Ele vai farmar duas vezes, ele vai farmar com o Cientista e com o Pumpick, tá ligado? Que essa aí é uma versão que eu não tenho, mas deve ser aí, é uma versão rara da versão de Halloween do Thor Defense, né? Ele colocou dois lá no começo, ele tá deixando ruxar, ó. Ele tá usando o auto-skip, só pra vocês terem uma noção, ele tá no auto-skip. Deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui? O sudo do jogo também é baixo, galera, então não faz a diferença não, ó. Ele colocou mais um ali, colocou o Cientista. Ele tá deixando os caras ruxar, ó. Você pode ver que embaixo ele tá com o Mech, com o nosso robozão e com o Titã Cameraman, né? Ó, colocando mais um Pumpick. A primeira, acho que a primeira level, a segunda level, ele deixa rolar tudo, mano. Porque ele tá farmando só dinheiro, tá vendo? Eu não sei quantos ele consegue colocar, mano. Ele colocou cinco, eu acho, né? Colocou dois lá na frente e três aí. Cientistas são quatro no total. Tá vendo? Ele colocou só o Mech ali de boa, nas duas áreas. Colocou três, três Cientistas. É, agora ele vai começar a fazer upar. Olha o tanto de dinheiro que ele consegue farmar fazendo isso, galera. Ele vai fazer isso justamente pra conseguir farmar pra fazer Titã, mano. Pelo menos eu acho que é desse jeito, né? Porque você farma colocando dinheiro pra caramba, ó. Tá vendo? Ele vai dando update, ó, 250. Ele já upa lá o Pumpick Farm da frente. Vai upando os de trás. Ó, cara, é muito daorinho. Vai crescendo as aboborazinhas ali, né? Olha que legal. Não é abóbora, né? É abóbora? Não lembro se é abóbora. Não é abóbora não, pô. Vai crescendo as cabeças de Halloween muito louca ali. Enquanto ele vai upando esse daí, que é o único defensor que ele tem por enquanto, né? O único que ataca. O resto é tudo pra farmar dinheiro, ó. Tá vendo? Ele vai upando ali, ó. O Pumpick dá pra faltar nível 2, já. Ele precisa de 500, colocou nível 3. Já começou a aumentar os Cientistas, ó. Aumentou tudo o Cientista. Eu não sabia que uma versão Mech já conseguia ounar já até as Wave 9, mano. Olha isso. Só tem um, mano. Ele colocou o Cientista atrás e na frente, justamente por causa desse Dual Claw aí, tá ligado? Porque ele coloca os caras pra dormir, ó. Colocou os caras pra dormir, na verdade. E é chatinho, porque como você quer atacar os caras se você vai estar dormindo? Olha, vai deixar... vai fazer mais ou menos um update pra colocar o Mech em nível máximo. Enquanto ele vai upando o Cientista junto, ó. Olha o tanto que ele tá ganhando. Ah, você pode ver que o Pumpick Farm, ele é inverso ao Cientista na posição de quando você vai ganhar, né? Tampa a tela inteira, mas é uma boa pra fazer desse jeito, mano. Eu nunca tinha pensado nisso e eu descobri justamente porque eu não tinha pegado isso aí. Acho que ele colocou nível máximo, nível 4, ó, o Pumpick. Tem mais um ainda, pra 1500, pra conseguir 500, então. Né? O Mech dele, acho que tá nível máximo, porque é a escada da velocidade, mano. Eu sei que todo dinheiro que ele ganha, ele tá... Ó, o Pumpick nível 5 é nível máximo. Agora ele deixou o Mech nível máximo, ó. Ele tá conseguindo segurar só com o Mecha, mano. Eu não fiz a estratégia... Da mais que eu fiz a estratégia do Mech uma vez, galera, e acabou dando errado, tá ligado? Eu coloquei alguns Mecha atrás e deu errado. Pro cara aí, tá dando muito certo, mano. Ó, em uma farm ele conseguiu 3000, mano. Ó lá, vai deixar as da frente, ele deixou as de trás, as de baixo. Nível máximo, agora falta o lado da frente, já. Já colocou outro Mecha ali já, o Mecha botou pra dormir. Cara, ele não tem nenhum pra regeneração, mano. Ele não tem nenhum pra recuperar a vida. Ele só tem Mecha ali e é protegido pelo Cientista. Porque é os Cientistas ali que tomam a maioria do dano, né? Ó, deixou nível máximo, acho que ele deixou nível máximo o Pumpkin ali. Ele ganha 500 nos Pumpkin e do Cientista tá ganhando 200, eu acho. Ó, já começou com o Divacul, já vai colocar um Titãzinho aqui. O cara ganha 4000, mano. 4000 numa lapada, galera. Essa é da hora, mano. Meu Deus do céu, fazer um negócio desse. Ó, finalizou ali, finalizou esse aqui, pá. Vai colocar aqui já, ó. Já colocou o Mecha. Agora acho que ele vai conseguir upar rápido o Mecha, justamente por causa do Titã, né? Vai dar um Up mais rápido, ó. O cara tá na Wave 18 com 6 minutos, mano. Agora acho que ele, não sei se ele vai farmar o Titã. Vai não, ele tá aumentando o Cientista ainda. É Cientista e Titã, ó. O Pilgrim e Titã, pros caras não roxar muito, ó. Olha o tanto de... De Toilet que aparece, mano. Agora tá o Corredor. Não tem nem... Tem uns aviãozinhos ali na esquerda, ali, ó. Ó, já tá pra pegar 8000 já o dele. Agora estão conseguindo rushar um pouco, ó. Dois Mecha e um Titã. Nível 4, ó, acho. Nível 4. Ele vai upar mais um pra nível 8 agora. Ele já pegou o poder do peito, já do Titã. Que é um dos melhores que tem, ó. Pra segurar nas Waves mais avançadas, galera. Ó, já vai colocar outro ali, já, ó. Aí. Será que ele vai upar até 10.000? Ou vai deixar pra... Não pôr até 10.000, não. Ele vai deixar... Oh, mas não tinha passado um ali atrás? Ah, não passa. Não passa nem ferrando. Ele pega duas vezes o núcleo, mano. Ó, o Titã, ele tá dormindo, ó. Alguns tá dormindo. Mas tão se recuperando rápido. Ele não vira a câmera pro outro lado. Não dá pra você ver o que tá acontecendo lá, ó. Já vai avançar a Waves de novo, ó. Aí. 4.000. Cada lapada de Waves que ele avança, você pode ver que ele consegue dar um update no... No Titã Caminaman, mano. Isso é uma boa pra caramba. Ó, tá atacando com... O outro tá com... Ele consegue tacar fogo de baixo e de cima, ainda não. Ó, me falta 1.300. Acho que ele consegue nessa lapada de que os personagens estão fechando pra cima dele, ó. Ó o Flame ali, ó. Flame é chato, mano. Até que tá indo rápido, ó. Tem poder de cura com o Flame. Nossa, ele fica duas horas travada. Conseguiu colocar nível 5, ó. Tá aqui do núcleo. Coitadinho do UFO. Tentou passar ali, mas deu errado. Mas ganhou 9.000, mano. Ganhou 9.000, não. Acho que ele tá com dinheiro já, né. Ó, gastou mais 10.000 nível máximo. Tem dois Titãs nível máximo. Ó, já vai colocar um perto do começo ali. Né. Agora acho que ele vai só... Como ele já colocou, já fez a fazenda gigante dele já. De Pumpkin. Ele vai só... Só administrar só com o Titã, galera. Ó, tá o EV 28. Menos de 10 minutos. 29, na verdade. E o pano, o terceiro Titã. Ele tá alto, skip. E os caras parou e não conseguiu jogar o personagem pra cima dele, ó. E os caras ficam mais lento, mano. Agora ele põe um médico. Ah, não. É médico que ele tava, pô. Pensei que era... Pensei que era engenheiro, mas é médico. É porque mudaram a imagem do médico, né. Cara, essa versão de Halloween é atualizada nele também, ó. Deixa eu ver. Cadê os médicos? Tem quantos médicos ali? Tem um médico só? Ele tá ganhando 500 pra todos, mano. São cinco ali e quatro embaixo. São cinco Pumpkin, Farm e quatro médicos. Quatro cientistas, na verdade, pra farmar, ó. Tá vendo? São cinco lá em cima e quatro embaixo. Ó, já upou. Já upou mais um nível full. Já vai jogar outro ali, já, ó. Cara, é muito da hora isso, mano. Pela velocidade que ele consegue fazer. Você pode ver que auto-skip desse jeito é bom pra caramba, mano. Pra replicar isso aí, galera, eu precisaria só pegar um Pumpkin, mano. Um Farm Pumpkin. Pumpkin Farm, né. Que seria mais fácil pra fazer um negócio desse, ó. Alguns até conseguem passar, ó. Mas toma muito dano por causa do ataque do núcleo dele mesmo, ó. Aí ele já vai farmar mais 10.000 agora. Vai ser, ó. Não sei. Acho que ele vai colocar mais pra trás, né. Cadê? Ele diletou um Mech? Ou só tá com um Mech ali? Não, ele diletou um Mech mesmo, ó. Eu tenho um Mech na fase dele ali. Oxe, vai colocar onde isso? Mano. Ele ia colocar, mas não tem espaço. Porque ou ele farma ou ele consegue colocar outro... O que ele diletou, mano? Eu não tinha visto que ele diletou. Ele teve que diletar alguma coisa, galera. Mas eu acho que foi cientista, mano. Ou foi o médico que tava no meio ali também, né. Porque tinha um médico no meio? Dos cientistas? Não, foi o médico mesmo. Foi cientista, não. Tem uns quatro certinhos ali, ó. Tem um branquinho ali embaixo ali no meio. Não sei se é um médico. Não, é ele mesmo. É ele mesmo, pô. Eu pensei que era um personagem. Ó, já tem cinco. Já tem o mínimo pra você conseguir rushar, ó. Oxe, eu nunca vi isso. Os da serra conseguem avançar. É porque eles tão tomando efeito, ó. Ah, tem que diletar mais um. O que ele vai diletar? Vamos subir aqui e vai diletar agora. Cara, é impressionante o que ele tá na wave 40, cara. Com 14 minutos, mano. Ó, ele não tá parando, ó. E as garrinhas tá passando ali embaixo ali, ó. Só que ele não consegue passar por causa do tanto de dano que toma, tá ligado? Só pelo tanto de dano que toma. Ó, esses da luz aí também tem vida pra caramba, ó. Mas já foi. Ele não consegue passar pela parte de baixo, ó. Olha isso. O tanque de guerra das últimas utilização, ó. Conseguiu mais 8 mil ainda. Ó. Olha a velocidade que pelo menos destrói os caras em avançando pra cima dele, ó. Tá na wave 41 ainda. O engraçado é que os próprios caras do helicóptero embaixo passando, eles acertam a fazenda de pump em vez de acertar os caras, tá ligado? Mas conseguindo rushando ainda. Até agora, 41 ele tirou o auto-skip, ó. Eu acho que 41 vai ser mais complicado. Ó, não tirou, mas ele tá avançando com calma, ó. Porque deve ser os velocistas, né? Aqueles que vêm rapidão. Ele tá farmando mais 9 mil, ó. E não quer perder... Não, ele acabou removendo uma farm de pump aqui, ó. Pra colocar outro titã. E vai remover de novo? Removeu, ó. Agora tá, ele parou de farmar na 43, ó. Só pra colocar os titãs. Ele dá uma pausa pra não avunchar tanto assim, mano. Nossa, agora tá vindo um monte, mano. Eu acho que na outra estratégia que ele tinha feito, ele não tinha colocado tanto o auto-skip assim, mano. Ó os vacuons perdendo ali na parte de baixo, ó. Ele tá conseguindo só destruir, ó. Ó, virou pros dois lados ainda. Acho que ele tentou colocar mais um titã, mas ele não consegue justamente por causa que não... Tem que remover algum, né? Ele tá com dó de remover o do dinheiro. Cara, ele deixou todos os titãs 10 mil, galera. Full nível 6, mano. Ó os de trás. Vai tentar rushar um pouco também, ó. Agora vai avançar um pouco. É por causa desse sapidão do foguete atrás que ele deixou um pouco mais lento, ó. Senão não ia ter como pausar não, tá ligado? Ó, vai colocar... Ah, mais um, mano. Ele farmou 17 mil também, né? Acho que colocou errado. Tá com 17 mil. Sobrou mil pra ele ainda. E tem que dar mais um up de 10 mil. Na wave 46, ó. Com 18 minutos, galera. Mas mesmo assim, a vida dos caras tá afundando antes de chegar até na manhota ali, mano. Ele não tem mais nenhuma farm de Pumpkin. Ele só tem cientista. Ou na frente eu não tinha visto se ele tinha removido. Mas na parte de trás ele não tem uma farm de Pumpkin, não. E ele tá sem médico também, ó. Porque eu acho que os caras... Ah, não. Tem um médico no meio ali, perto da árvore, ó. Girando e curando os caras, tá ligado? O ruim é que eles não conseguem girar completamente pra impedir a passagem na parte de baixo, ó. Nossa, quase que um ufo pegou na pontinha pra conseguir dar fuga ali. Agora tá vindo o cientista. E tá vindo um ácido de atrás, mano. E os caras tá tudo infectado, ó. Um tóxico, na verdade, né? Aí conseguiu, ó. Vamos ver. Essa 47 é a pior wave que tem, mano. É o aí que vai botar todo mundo a dormir, ó. O médico dele, ó. Ele tá vendo a posição pra colocar mais um titã. Não tem espaço pra nada mais. Ele tem que vender tropa pra conseguir colocar, ó. Tem dois Pumpkin na frente, galera. Dois farms de Pumpkin e quatro cientistas. Ele vai ter que vender cientistas pra colocar os outros. Se ele quiser, ó. Tá vindo só dois na direita e três na esquerda de Tóxico. Mas, mano, assim, é chato pra caramba, mano. Ele só tem um médico. Será que ele vai remover a farm de Pumpkin? Não dá pra saber se ele vai remover a farm de Pumpkin, mano. Ainda não, ó. Tá vendo? Tá deixando, ó. Nossa, é muito, mano. É, ele não consegue passar pelo meio. O meio tá dominado ali já. Aí colocou mais um ainda. Tá na wave 49. Acho que não dá dinheiro suficiente pra terminar, não, mano. Na verdade, ele deixou até 10 mil. Na verdade, 10 mil acho que não dá pra farmar na última, né? Esses aí não dá tanto dinheiro assim pra fazer 10 mil. Mas acho que não precisa também, né? Ele colocou quanto? 3, 6, 9, mano. 9 Titan. E 1 tá quase full. Na verdade, 1 não tá full, né? 1 tá nível 5. O resto tudo nível 6. Olha que louco, mano. Ele poderia tirar lá de lá atrás, né? Ele vendeu o quê, mano? Ele vendeu o cientista. Agora tá só com 3. Será que ele vai vender o Pumpkin também? Caramba, ele deixou aquele lá full. Vou deixar ele em full também? É, é impossível o nosso Mutante Pumpkin conseguir passar por aquele meio ali, mano. Não dá, mano. É muito Titan. É impossível. Ele vai tentar ainda. Ele vai tentar dar aquela ruchada, mas vai dar errado. Que é o bicho com vida, mano? Ó, a caveirinha já nem chegou perto e já foi pro saco, já. O caminhãozão também já tá indo pro saco, ó. Na esquerda. Agora vai mirar no cara da frente e depois vai virar pro Mutante, já. Nossa, sem chance. Não chegou nem no meio ainda. Olha isso, o tanto de dano que dá. Ele colocou o Mecha ali de graça ainda. Colocou o Mecha porque sobrou dinheiro pra colocar o Mecha. Nossa, mas... Nossa, imaginei ter que fazer essa volta e fazer a volta da volta ainda. Aí finalizou ele. E agora vai no cientista. Nossa, afunda a vida do cientista. É bom, cara. 25 minutos, mano. Essa foi boa. Ele até salvou ali, pra vocês não terem uma noção. Mas foi da hora, mano. Como eu falei pra vocês, galera, essa é uma estratégia de 25 minutos. Eu curti pra caramba, mas é tipo um farm que você tem que fazer de Pumpkin. Sobe meu pra mim. Só falta ter isso aí pra conseguir liberar essa bexiga aqui e tentar trazer pra vocês. Mas como eu já mostrei, né? E tem outro também que eu vou trazer mais pra frente pra vocês. Outra estratégia que ele fez com menos tempo, mano. Doideira. Mas é isso. Deixa aquele like que você vai no canal. Link do vídeo na descrição. Falou. Tchau.